Na série Homens que se Cuidam. Pessoal, se tem dificuldade com barba, eu preciso assumir um negócio. Eu não tinha barba, tá? Eu não tinha barba. Graças a um produto milagroso lá da TV Care, que eu preciso mostrar pra vocês o que que é. É o Minoxidil Turbinado. Quem me conhece sabe que eu não tinha barba, galera. E foi o uso do Minoxidil Turbinado que cresceu a minha barba. Eu preciso compartilhar com vocês isso. Então, pessoal, lembre-se bem desse nome, Minoxidil Turbinado. Se você tem problema de barba, couro cabeludo, façam uso. Recomendo e você vai encontrar lá na TV, tá bom? Não atrapalhe junto com os outros cosméticos. Você pode passar durante o dia e seja feliz.